Música O desprezo e a friança Somos o presente dos ideais da sua cidade A ganha-se pelo dinheiro O sujeitor da sua sociedade Somos nós Filhos da sua confusão Somos nós Podemos a sua sociedade Somos nós Que temos de nos dar Somos nós Homestidade e fraternidade Somos nós Filhos da corrupção Somos nós Que temos de nos dar O desprezo pelo cidadão Sem empatia pelo sofrimento A baixa do homem quer mais e mais Muitos para além do fundamento Somos nós Filhos da corrupção Somos nós Poder da sociedade Somos nós Que temos de nos dar Somos nós Música E da dir-me da ver